Para você, meu amigo, minha amiga do portal Saúde no Ar, um feliz, um abençoado 2016. É certo que Deus, porque é Pai, reserva para você muitas e especiais graças, porque Ele o ama, porque você é um filho querido, você é uma filha querida que Ele tem. Ele deseja para você uma vida plena. Deus nos quer ver felizes. E ser feliz, ter vida plena, supõe também a saúde, uma boa saúde. Veja, Jesus se encontrou com muitos doentes. Em nenhum caso disse para eles, olha, continue doente, é isso mesmo, fique assim. Nunca, sempre os curou para mostrar que o ser humano ideal para o seu Pai é o ser humano saudável. Agora, a saúde, sim, é um dom, mas é também fruto do cuidado, do nosso cuidado. Cuidado com a própria saúde, cuidado com a saúde dos outros, ter um olhar de atenção para aqueles que sofrem alguma doença, alguma enfermidade, talvez não tenham condições de procurar auxílio, de buscar uma solução. Quer dizer, há muitas iniciativas que você e eu podemos e devemos tomar para que a saúde seja realmente um bem universal. Vamos fazer a nossa parte. Faça a sua e o seu ano de 2016 será muito abençoado. É nesse sentido que invoco sobre você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.